Apresenta, programa Linguagem do Corpo, a sabedoria egípcia para a saúde e o rejuvenescimento, com a professora e escritora Cristina Cairo. Olá gente, bom dia! Um abraço bem gostoso no seu coração, tá bom? Porque aqueles que frequentam a nossa escola sempre tem um abraço apertado pelos corredores, na sala de aula, a gente é tudo irmão. E eu acho que aqueles que buscam ser felizes tem que ter mais ou menos uma linha parecida para não começar a entrar em choque. Sabe, amar e perdoar é o foco, mas como alcançar isso? Bom, antes de eu começar a atender algumas pessoas... Fala bom dia para nós. Ô meu Deus! Bom dia, Lu! Pedro, você... Bom dia, Pedro! É que eu já falei bom dia de manhã, mas é que eles não sabem. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha o Pedro chorando. Então, antes de começar a atender vocês, meus irmãozinhos, minhas irmãs, pediram, sempre pedem, né? É, a gente quase nunca faz. Não dá ficar com os livros assim na cara. Então, eu quero mostrar, desde toda a Europa, Estados Unidos, Brasil todo, os meus livros. Vocês conseguem todos pelo site, né? Claro que no Brasil tem nas livrarias. Aqui na loja virtual, aqui na loja física. Como tem também na loja física da nossa escola, né? Então, nunca faltam os livros lá. Então, vou falar um pouquinho para vocês saberem. Esse aqui. Esse aqui. O poder dos gatos na cura das doenças. Esse livro, eu falo tudo o que o gato é. Faz tempo que eu falo de gato, né? Os poderes que o gato tem, as coisas antigas desde o Egito, o que fazer, para que o gato aparece na tua vida exatamente quando você está de luto, de alguma coisa. Então, tem muita coisa. Mas, uma coisa bem legal que tem no final desse livro, é que eu falo de forma xamânica. Eu falo todos os insetos. E até alguns animaizinhos, como rato, cobra. Quando eles passam na tua vida, pernilongo, barata, borboleta. O que que significa? Qual é o sinal que vocês estão recebendo para mudar o rumo? Morcego, né? Então, eu só esqueci de escrever escorpião. Mas, no próximo livro, eu vou falar de escorpião. Então, esse livro dos gatos é letras. Olha, todos esses livros, as letras são enormes, tá? Porque desestimula o público, quando a letra é pequenininha, para economizar papel. Ok, vamos lá, outro livro. Vamos lá, volume 2, Cris. Esse é o volume 2. Linguagem do corpo, volume 2. Isso, aqui, aqui. É o que o seu corpo revela. O formato do seu corpo. Então, a gente vê tamanho de busto, tamanho de bumbum, tamanho de perna. O rosto, eu não falo em livro nenhum, que eu não sou doida, tá? Tem gente mais especialista de rosto, que eu prefiro, porque eu prefiro do pescoço para baixo. Em aula, em cursos, eu falo sobre rosto. Mas, livro, não. Dá muita encrenca esse negócio de rosto. Então, nesse volume 2, tem algumas doenças, como Alzheimer, Parkinson, tal. Doença em criança. Doenças em crianças. As cores que você usa. O poder das cores na sua vida. A roupa que você usa. Como é que faz para arrumar um emprego? Você vai procurar emprego? Depende do que. A roupa tem que ser cor X, para te olhar enquanto os olhos. Certos alimentos que tem a energia. Nossa, eu nem lembro o que eu escrevi. Não é que você é aquilo que você come. Não, é que ele só faz uma comparação. É, quando você se atrai. Eu já falei isso em outros programas. Quando você se atrai por algum alimento, qual é a personalidade desse alimento que você se identifica com a sua? É a sua personalidade que te dificulta a vida, e não aquele alimento que está no volume 2. Isso, agora esse aqui é o volume 3. O volume 3, ele fala da cura pelo amor, mas uma lista de doenças, tudo em ordem alfabética, fala também as fases de desenvolvimento das crianças. A cor dos olhos. A cor dos olhos, mas espera aí. Porque os pais, alguns pais que não têm culpa, eles não percebem que existem necessidades fisiológicas, emocionais e espirituais para cada fase das crianças. E podem gerar traumas de usar as fases erradas na forma de educar. Então, nesse livro mostra direitinho até como dar de mamar corretamente, para que a criança não seja obesa, né? E a cor dos olhos que mostra a sua missão. Nesse volume 3, ele está aparecendo ainda? Está aqui, ó. Aqui. Nesse volume 3, mostra tudo sobre os dentes. Isso. Quais são as características dos seus dentes, que problema você tem com a família, né? Que a gente sempre fala da doutora Carla. Doutora Carlinha, ela trabalha com a leitura dos dentes. E esse livro ajuda você a entender melhor os seus processos emocionais, que não deixam você curar a sua boca em dentista nenhum. E ela trabalha a constelação dos seus dentes na água, trabalha o lado emocional, psicológico, você em relação à família, né? Então, é muito legal. Isso. E ele complementa este aqui, que é o volume 1 nas doenças. Ah, tá. Esse é o carro-chefe, né? Esse é o carro-chefe. O volume 1, que lá no passado, em 1999, que eu lancei ele, a capa era preta e branca. O tempo. Preta e branca. Depois de um tempo, é claro que vem mais conhecimentos. E eu só acrescentei nos tópicos uma explicação mais clara daquilo que o público ia me mostrando, que não tinha entendido. Então, esse livro, eu não mexo mais nele, é o volume 1. Tudo. O porquê que o lado direito é mulher, né? O feminino. Porquê que o lado esquerdo é masculino. Segundo os conhecimentos milenares de Imhotep, do Egito. Então, eu mostro coisas aqui, todas as doenças, qual é a conduta que você tem que mudar para que seu corpo comece a se regenerar em qualquer idade. E você vai ver que é uma ciência. E antigamente tinha um livro à parte, que era a cura pela dor de cabeça. Que tá aqui dentro. Que tá aqui dentro agora, embutido nele. Que acaba com a dor de cabeça. Exatamente. Você tem que entender a causa. Vamos lá. Cris, e agora esse aqui? A lei da afinidade. A lei da afinidade, ela está também, todos os livros estão em português, lá na Irlanda e no Brasil. Porém, este daqui e o volume 1, esse já está traduzido para o inglês. Ainda não foi impresso, mas vai ser. Mas é, já tá traduzido pelos filhos do Lu, o Luiz Fernando, o Luiz Roberto, a Lidy, querida, da Cairo Editora Publish, lá da Irlanda. E que é só pedir pelo site, qual é o site? www.cairoeditora.com E aí vocês vão conseguir o livro. Pelo menos vocês estão vendo a cara do livro agora e do que se trata. A lei da afinidade, ele mostra, por exemplo, como atrair um amor verdadeiro. Como atrair a prosperidade financeira. Como você modificar a sua conduta para que as pessoas te recebam bem em qualquer lugar, até energeticamente. Então tem muito conhecimento aqui para casais, para prosperidade, para você visualizar coisas da maneira correta, tá? Esse livro já está em inglês também. Agora nós temos esse aqui, a cura, acabe com a obesidade. Acabe com a obesidade. Antigamente, ele tinha um CD, que é uma gravação que eu fiz no estúdio. Hoje, como não tem mais o uso do CD, nem toca CD, quase não tem, né? Então você consegue o complemento desse livro no nosso site, com áudio. Se você lê esse livro e não escuta o áudio, fica um tratamento pela metade. Vai ter uma palestra agora, no dia 29, na escola, online e presencial. Sobre esse tema. Isso, acabe com a obesidade. Então, se inscreva online, se você não consegue ir presencial, e vou falar tudo o que está nesse livro, e o que tem naquele áudio, que você é hipnótico, para ajudar você a emagrecer sem dieta. Isso que é legal. Cris, agora, a cura pela meditação e o poder e as mensagens do cetênio para a longevidade. Isso, ligada. Então, aqui você tem os chakras, como meditar. Este também tem um CD, que não está mais nos livros. Está no site disponível. Que é um áudio da meditação, né? Que complemento desse livro. É uma meditação de 20 minutos, guiada, e você que não tem bases de como começar a meditar, abre lá o site, linguagendocorpo.com.br, vai lá no áudio. Se vocês buscarem os áudios pelo YouTube, eu acho que não vale a pena, porque tem comercial no meio, e eu nunca pedi, eles põem porque querem, tá? Você vê que no programa aqui, não tem comercial no meio. Não quero, para não atrapalhar a linha de raciocínio. Então, para quem quiser aprender sobre os cetênios, se você está corrigindo suas atitudes a cada sete anos, que é uma ciência da natureza, tem a ver com Saturno na astrologia e tal, Então, está aqui, a cura pela meditação. E agora, finalmente, o último livro que eu escrevi, penúltimo, porque o outro já está lá no computador, né? Não vou falar, não vou falar, não vou falar. O Hospital do Futuro. Tote, o Hospital do Futuro. Para quem gosta dos amigos estelares, para quem gosta da ciência do futuro, para quem compreende e aceita expandir a consciência sobre várias coisas que terão que ser mudadas nos hospitais, nas clínicas, dentro de casa, nas famílias, como fazer para se corrigir de uma forma futurista, sem usar tanta tecnologia. E aqui eu mostro certas máquinas do futuro. E mostro também como alcançar o amor ágape, que é o amor mais alto, do plano mais alto que existe. Que, inclusive, nessa última, nesse último curso que eu dei agora... Eu fui lá em Timbó, Santa Catarina. Uma irmãzinha falou para mim assim, Cris, você acha que o ser humano consegue alcançar, sim, de tanta terapia, consegue alcançar esse amor crístico? Falei, claro que consegue. Muitas pessoas já conseguiram. Quando você muda os seus valores, né? Quando você começa a saber quem é você, você fazia o mapa astrológico, vai direto na sua missão espiritual, na sua carreira, e entende que nada acontece por acaso usando as leis do universo. Sim, quando as pessoas começam a perder seus medos, encontrar mais a fé, começa a ter uma expansão no cardíaco tão lindo que você olha para uma planta, você olha para qualquer pessoa estranha e você sente bondade, você sente generosidade, carinho, amor, mesmo quando você não conhece a pessoa. E esse livro, TOT, o Hospital do Futuro, ensina isso para você com algumas técnicas e exercícios. Certo, agora vamos nos perguntas. Dá para dar a nossa pergunta. Nossa senhora! Foi necessário, gente, tá? Eu não gosto de ficar fazendo comercial, mas as pessoas pedem. Cris, o que você tem nos seus livros? Então eu mostrei alguma coisa aí, tá bom? Vocês podem conseguir pelo site, em algumas livrarias do Brasil. E lá na Europa toda. Na Europa toda pelo site. Estados Unidos todinho pelo site da Cairo Editora. Tá bom? Vamos lá. A querida Eduarda, ela diz assim para mim, Cris, faz um programa, um programa especial, como é que faz para a gente ser mulher de verdade? Uau! Eu achei tão linda a pergunta dela, porque eu brinco, né? Eu tenho que falar palavrão? Não, não pode. Não posso falar. Aqui não. Mas como é que eu falo? As mulheres hoje, elas pegam o falo delas e está na cara do... Então, assim, ser feminina não significa ser tola e anulada. Tola e anulada não é uma mulher. Uma mulher meiga, uma mulher que tem paciência, uma mulher que sabe o que quer porque procura o autoconhecimento, ela não briga com ninguém. Ela não compete com os homens. E ela não tem orgulho nenhum de falar para o marido ou para o namorado o que você acha que nós devemos fazer. Então, existe muita coisa. Eu, vira e mexe, eu dou cursos do feminino, das atitudes. Não, eu não ensino, assim, os véus, dança. Não, eu falo da atitude do dia a dia. Como é ser mulher de verdade? Que as portas se abrem todas para as mulheres que são meigas, firmes e positivas. Para ser feminina, não significa que você não vá trocar um pneu sozinha. Um pneu, sabe? Homem pode ajudar a trocar a fralda, pode lavar a louça. Mulher pode trocar um pneu, pode trocar uma lâmpada, consertar um fio. Mas não vai deixar de ser menina. Não vai deixar. Eu já vi, sabe, mulheres que trabalham na mecânica. Olha aquilo que eu tenho uma amiga. Ela usa o macacão toda suja de graxa. E quando ela vai passear a final de semana, ela está de vestidinho, de sapatinho, meiga, paciente, com as unhas arrumadinhas. E eu falo, nossa, nem parece que é uma mecânica. Nós temos esse lado, mulheres? Nós temos os dois lados maravilhosos. E um homem? O homem, ele é mais sensível ao ataque das mulheres. E eles ficam se defendendo contra o ataque, ou aquela coisa da mulher que passa na frente do homem, porque o homem não faz. Porque o homem demora para fazer. A mulher perde a paciência e ela vai e vai fazendo. Ou seja, ela acaba tornando, fazendo com que o homem seja ausente. Porque ele se fecha, porque ele é, entre aspas, como é que fala? Banana, preguiçoso. Mas tudo depende também de uma causa. O homem sempre vai casar com uma mulher que vai lembrar, no fundo, no fundo, como a mãe dele tratava ele. Então, é claro que hoje eu não posso fazer um programa completo sobre como ser mulher. Mas uma mulher, ela pode fazer com que um homem comece a ajudar quando ela fala, vamos fazer juntos, com amor. E não reclama quando ele não fez. É sabedoria. Mulher deveria ser feminina, meiga, sábia, e às vezes até deixar a casa cair. Algumas mulheres não entendem o que é deixar a casa cair. Uma família é uma empresa dentro do lar. Todos têm sua função lá dentro. Se você educa os homens e os filhos, que você faz tudo, eles não têm culpa que você ensinou, até desde o namoro, que a mulher tem um papel e o homem tem outro. Pode ser tudo fundido, com grande carinho, com grande bondade. Você, quando casou há 500 anos atrás, o que você fazia com seus filhos, a esposa? Eu cuidava, eu trocava a fralda, eu levantava para dar mamadeira, eu fazia tudo. Fazia comida? Trabalhava normalmente, tinha noite que eu deixava ela dormir, para eu acordar, mesmo que eu fosse trabalhar no dia seguinte. Mas espera aí, então a gente pensa, e os homens que são daquele jeito machista, e que a mulher acaba ficando sozinha, faz tudo sozinha, e ele não muda por quê? Pois é, ele está fora da casinha, porque na verdade teria o filho dos dois, não é só dela. Mas a mulher que deveria, o feminino dela, alcançar ele e falar, eu preciso tanto de você. Conversar, explicar para ele, ô marido, sei lá como. Meu amor, né? Dá uma forcinha, está difícil sozinha e tal. É o jeito, é o jeito que a mulher fala. Ou a mulher não fala nada, porque ela não quer incomodar ele, porque sabe que ele é durão, ou que ele trabalha no dia seguinte, e ele não pode, ele tem que dormir na madrugada, ou entende que no começo, tanto o homem quanto a mulher, os dois têm que acordar com a olheira, ela vai ficar acordada o dia inteiro, até o risco do bebê estar mamando, e ela dormir e cair de canseira. E ele vai trabalhar cansado, mas os dois, até passar aquela fase, os dois precisam se dividir. Isso se combina desde o namoro. Pois é. E se não está conseguindo, porque o marido deu um de durão, alguma coisa, o feminino quebra o durão com bondade, com ternura. E hoje eu olho meus filhos com filhos, né, que eu tenho netos, e eu olho para eles e falo, caramba, eu acho que eu consegui. Exatamente. Você sim, você teve uma esposa espetacular. Sim, a mãe do meu filho foi maravilhosa. Opa, guerreira, essa segurava tudo. Mas eu não tenho o que falar dela. Nada, nada. Absolutamente. E eles conversavam, então eles se dividiam. Isso que é importante. Mas, na minha opinião, depende do feminino da mulher. E o feminino não é anulação. Não é fácil. Fazer terapia é importante. Fazer constelação é importante. Mas, o homem, ele tem um lado feminino. Todo homem tem. O lado feminino maravilhoso. E a outra, o outro feminino, é que vai alcançar e falar, Oi, miguinha. Tem mais viúvas do que viúvo. Exato, exatamente. Pois é. Eu vou só falar rapidamente, que eu acho que eu devo ter falado no outro programa. Estávamos no Egito agora, e vários casais de amigos que foram, tal. E tem um casal, que eu morri de rir, não vou falar os nomes. Ele, personalidade firme, durão, grandão, e ela também, tal. Aí, uma hora, ele falou, vem para um caminho. Ela parou, e ela falou, Bebê, Bebê, não é essa rua. Não é aí. Ele, é sim, é por ali. Ela, Bebê, não é. É para cá, Bebê querido. Ele, ó, então tá bom. Se ela ficar se brigando com ele, Pô, eu estou falando, que saco, né? Ela falou, Bebê. É verdade. E ele se sentiu um bebê. O homem é muito fácil voltar a ser bebê. Não que ele fique dependente da mulher, mas o feminino faz com que o homem pare com aquela dureza, porque ele vai bater contra uma molinha. Então, ele desiste, porque ela não é hostil. Bom, eu acho esse tema maravilhoso. E esse seria para muitos assuntos, né? Nossa, por isso que tem cursos e palestras. Vou marcar, vou marcar cursos e palestras. Online para vocês. Pois é. Vamos lá. Tem que ser rápido. Agora, rapidinho, tem aqui. O Matheus é um terapeuta. E ele pergunta que chegou uma doença rara para ele tratar, que é arterite de Takahashi. 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 Que é uma síndrome rara. Então, é mais comum em mulheres, né? Da dor toráxica, perda de peso, fadiga, febre baixa, dor nos músculos, irritação na pele, dor de cabeça, melhora quando repousa. E quando faz exercício físico, ataca todas essas dores. Principalmente nas batatinhas da perna, na panturrilha, né? E dá vermelhidão e inchaço. Como é que eu traduzo, pela linguagem do corpo, as doenças? Pelos sintomas. Então, Matheus, querido, olha só. Dor toráxica. Dor toráxica. Ela está se sentindo sufocada, porque a parte toráxica é o protetor, né? O protetor dos órgãos. Então, a dor toráxica, ela não aguenta mais pessoas que ficam sufocando ela de alguma maneira. Aí, depois, vem aqui a perda de peso. Quando tem perda de peso, significa homem ausente, pai ausente, mesmo que fisicamente esteja presente. Vamos por partes. Porque nem sempre a pessoa tem a consciência do que eu estou falando, mas está no inconsciente, né? Aí, a gente vê aqui, fadiga. A fadiga só acontece em pessoas que estão saturadas de viver um tipo de vida que não aguentam mais. Claro que vai chegar nessa síndrome. Imagina quanto tempo esta pessoa, esta mulher de preferência, né? Porque é mais em mulheres, está arrastando de fazer o que ela não quer. Porque ela precisa socorrer família, cuidar de tudo. Ela não está sabendo se dividir. Ou por orgulho, ou porque tem medo. Ou porque assim ela aprendeu com a família, né? Aqui, febre baixa, ou seja, o corpo frio, significa que ela não está podendo doar o seu amor sem querer nada em troca. Temos quatro minutos. Jura? Para falar tudo? Bom, então aqui, resumindo, músculos, canseira, fadiga, todos esses sintomas representam um problema mal resolvido com o papai, que tem a ver com a energia yang. Então, claro, se ela fizer o que a gente sempre fala, já vai pegando aí, de fazer a oração do perdão que está no meu site, um dia para o papai, um dia para a mamãe. No calendário, 90 dias, não pode ser menos nem mais, já vai ajudar. Constelar também papai e mamãe. Ela vai começar a tomar novas decisões na vida, contrariando algumas pessoas, e vai se curar. Não existe nada que não possa ser curado, tá bom? Obrigada, vamos para a agenda. Vamos lá para a agenda. Portugal em junho de 2025, um final de semana, e uma outra semana, quer dizer, dois finais de semana, completo com vocês lá. Depois a gente complementa, aprofunda o conhecimento, nós vamos fazer vivência até na praia. Exatamente. Dias 25, 26 e 27, agora próximo de outubro, estaremos em Bauru, onde na sexta-feira 25, o curso de beijamento comigo, sexta e sábado e domingo, com a Cris, Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo, em Bauru, você aí da região de Bauru, Lins, essas coisas todas, todas essas regiões aí, vai lá. Jaú, Lins, Lençóis Paulistas, tudo ao redor de Bauru. Pois é. Vamos lá. Vamos lá. No dia 29, palestra Acabe com a Obesidade, que nem a Cris explicou, às 15 horas ou às 3 da tarde, online e presencial. Dia 1º de novembro, curso de beijamento comigo em Uberlândia, Minas Gerais. Minas Gerais. 2 e 3, curso com a Cris, Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo, lá em Uberlândia. Dias 9 e 10 de novembro, Florianópolis, que é o aprofundamento dos módulos anteriores. Para quem fez o módulo 1 e 2, que é o normal que a gente dá, pode fazer o de Florianópolis e o de... E o seguinte, que é 16 e 17 de novembro, estaremos em São Leopoldo... Que é também o aprofundamento. No Rio Grande do Sul, que também será aprofundamento. Isso. Então, vocês que fizeram aí cursos anteriores, quiserem aprender um pouco mais dessa... Fantástica. Bastante. Desse fantástico tema, faça lá. Florianópolis ou São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, o aprofundamento. Isso. No dia 30 de novembro e 1º de dezembro, estaremos em Londrina, no Paraná. É, Paraná. Com o curso Mistérios do Universo e... Linguagem do Corpo. No dia 30 de novembro, também, e 1º de dezembro, na nossa escola, curso de Numerologia Pitagórica com Linguagem do Corpo. Intensiva. Sábado e domingo, dia todo. Online e presencial. Recebe certificado no final. Dias 7 e 8 de dezembro. Ah, é online, você falou? Sim, online e presencial. Online e presencial. Curso de Numerologia Pitagórica com Linguagem do Corpo. Dias 7 e 8 de dezembro, curso em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É isso aí. Também será lá o fim de semana, Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo. Site. Todas essas informações, ou e muito mais coisa, você vai achar lá no nosso site. www.linguagendocorpo.com.br E o telefone? 011-5574-9010. Que é um WhatsApp e você manda mensagem lá. Você pode mandar mensagem que as crianças da escola responderão para você. E esse site, linguagendocorpo.com.br, vocês vão também encontrar a agenda do primeiro semestre todinho de 2025, que já está em várias cidades. Muitas cidades marcadas. Lembrando que em Portugal, na terça-feira, no meio dos dois cursos que eu vou dar, a palestra sobre extraterrestre. Extraterrestre. Perfeito. Gente, um beijo no coração de vocês e paz profunda. Muito obrigado. Paz profunda. Tchau.